Depois de uma safra recorde de tainha em 2016, considerada a melhor dos últimos 30 anos, desta vez o estado registra números decepcionantes na pesca artesanal. Todos os dias de manhã, 5h30 da manhã, eu estou chegando aqui no rancho. Mas é uma coisa que eu gosto, é um vício que eu tenho. A rotina de quem vive junto ao mar atravessa gerações. A pesca da tainha é uma tradição no estado. São horas de dedicação com olhos atentos ao mar, esperando a chegada de um cardume. Mas desta vez, essa é uma cena difícil de se ver. Até o momento, cerca de 200 toneladas de tainha foram capturadas. A expectativa, segundo a Federação de Pesca de Santa Catarina, é chegar a 2 mil toneladas do peixe. Mas o tempo mais quente e a falta do vento sul tem afugentado os cardumes da costa catarinense. Se comparado com o ano passado, a previsão é muito baixa. No último ano, foram capturadas 3,5 mil toneladas de tainha. E na melhor das hipóteses, a expectativa para 2017 é chegar na metade deste valor. Principalmente aqui na praia do Campeche, pouco peixe, muito peixe que a gente relata aí, o pessoal comenta, mas por fora, o peixe está passando por fora, não está encostando. Então está horrível essa pesca. E para monitorar a quantidade de peixes capturados, neste ano uma novidade trouxe tecnologia para o antigo ofício. O tainhômetro está disponível na internet e atualiza em tempo real a situação da safra catarinense. A esperança é que os números aumentem até o fim do mês. O pico da safra começa agora, dia 1º de junho até dia 30. Dentro de dia 30, nós temos que estar dentro daquela nossa previsão. O que está faltando? Está faltando o vento sul e o frio. Segundo a Federação de Pesca de Santa Catarina, os pontos com melhores resultados na modalidade artesanal são a Barra da Lagoa em Florianópolis e as cidades de Garopaba, Imbituba e Laguna. A esperança é que a situação melhore até o fim do mês.